Fala gente bonita que acompanha o nosso canal, vamos lá pessoal, essa é a veneziana que nós vamos fazer a instalação aqui ó, vou lá por fora mostrar o recuado, essa é uma veneziana de um metro e meio por um metro, ela tem a pintura já eletrostática e ela vem com vidro, ela vem pronta, nós só vamos fazer a instalação dela, vamos tirar a parte de plástico dela e nós vamos chumbar ela em espuma expansiva de poliletano, vamos lá pessoal, essa janela ela já está requadrejada, só está faltando dar o acabamento aqui embaixo aqui ó, fez o enchimento e agora dá uma massinha e desempenar, pessoal qual medida nós deixamos? Se ela tem um metro e meio, nós colocamos um metro e meio mais meio centímetro para espuma expansiva e se ela tem um metro de altura, nós colocamos um metro mais meio centímetro de espaço, então entre aqui e aqui nós temos um metro e meio mais meio centímetro e aqui da parte inferior para a parte posterior um metro mais meio centímetro. o tio já vai colocar a veneziana aqui, o inicial não está de ponta cabeça hein aqui ó, aí ó ó tá vendo pessoal, ó ó só, tu nunca colocou a veneziana mais rápida da vida hein tio? Ele vai nivelar ela pra ficar rente Lá em cima, por dentro Mas aí o cara vai pegar E vai arrancar a veneziana e levar Depois de chumbar na espuma por cima, meu irmão O cara vai ter que ficar meia hora cortando a espuma Pra poder tirar uma veneziana dessa Limpo, ó o acabamento Vai ficar show de bola, perfeito e limpo Vamos lá por dentro mostrar pra vocês Show de bola, né pessoal Ó, aqui nós deixamos ela por dentro Aqui, ó Ó, o jeito que você tá vendo aqui, ó Rente, o reboco Tá, não fica tão rente A gente deixa um pouquinho a coisa pra fora Porque tem a massa corrida Mesma coisa aqui, ó, em cima Só aqui, ó Entendeu? Mesma coisa aqui, ó Ó Olha aí, ó Pronto A janela tá no local já, ó Aí é só dar um acabamentinho de massa aqui Aqui, ó Mesma coisa também Pronto Agora é só chumbar na espuma expansiva De poreletã Vou mostrar como que faz isso Já vamos pra segunda veneziana, pessoal Ó Já estamos tirando aqui A parte de proteção dela Então vamos cortar isso aqui também Olha aí, pessoal Veneziana no local Mais uma Já aqui, ó Olha aí Só falta agora chumbar com espuma expansiva Essa tá aqui E a outra lá, ó Também colocada Agora nós já vamos pro vitrô aqui, ó Vamos colocar esse vitrô aqui Vitrô também Vitrô Que vai aqui, ó Ó, veneziana ali Já instalada Só falta chumbar E agora nós vamos pro vitrô Sistema da porta é a mesma coisa, pessoal Também é na espuma expansiva Ó, nós vamos chumbar Três esquadrias De forma bem rápida, pessoal Muito rápido mesmo Não dá meia hora pra fazer a colocação de três esquadrias Agora o tio vai colocar lá o vitrô Tá de ponta cabeça, tá não? Tá não Tem certeza, tio? Que ele tá de ponta cabeça? Tá Vou bater aqui, ó Aí, ó Eles tão colocando rente a parede lá por dentro, pessoal E aí, ó Vitrô Ó Veneziana E o vitrô Tudo colocado já, aí, ó E vamos chumbar agora Não dá nem meia hora A gente deixa colocadinho três esquadrias Daqui dessa construção Olha aqui, ó Rente a parte de dentro Depois só fazer uma massinha aqui, ó Rente a parte de dentro Olha aí, ó Show Ó aqui, pessoal A gente agora vai fazer só um cortinho aqui, ó Nessa quininha aqui Ó Pra entrar o bico Da bisnaga Uma outra aqui no meio, ó Depois a gente só faz o acabamento E a outra aqui embaixo Entrar o bico da bisnaga Aí, ó Aqui o que eu vou fazer Vamos pegar água Tem que molhar também Tem que molhar as duas bases Ó Ó Molha as duas bases aqui, ó Molhou Vou molhar aqui em cima Colocar alguns pontos Aí, ó Beleza Aí Vou pra cá Nós já temos que fazer isso aqui Porque é o seguinte, pessoal Nós vamos Uma bisnaga dessa aqui Vai fazer Duas venezianas Praticamente Então eu vou aqui, ó Ó Só pra Aqui já entra Beleza Então aí, ó Ó Ó Bisnaga Vai ter que entrar aqui Então Ó Beleza Chacoalha bem Essa aqui que tava chacoalhando antes Ó Vamos tirar aqui Chacoalha bem Vibra bem ela Aí você vai pegar Colocar o bico aplicador E tem que trabalhar ela Nessa posição aqui, ó Encaixou ela lá dentro, ó Ó Ó Ela tá caindo, ó Ok Um cachorro aqui dentro Ó Ó Escapou Já é Agora vamos Pra essa aqui Ó Ó Ó Ó Aí o problema É o problema É o problema É o problema Pronto pessoal, agora eu vou fixar aqui em cima Pronto, o que a gente faz agora? Por fora depois, quando pintar para não entrar água, a gente vem com PU PU é um selante branco da cor da veneziana e a gente sela por fora E aí acabou o problema, não tem vazamento de água, nada, não entra Ela tá chumbada, Josias vai tirar isso aqui fácil depois que secar? Não, para tirar tem que vir com serrinha, cortar tudo E não é tão simples assim para remover depois que a gente deixa pronto A pessoa fala, mas espuma expansiva é fácil remover, o ladrão vem roubando Cara, você acha que o ladrão vai vir roubar uma veneziana dessa? Entendeu? Que dá o maior trabalho para ele tirar Se ele vier em uma casa para roubar, ele vai arregaçar a veneziana e vai entrar para dentro E vai levar o mais importante, mais caro, mais valioso Então, tem cada pergunta que é um absurdo, né? Ah, o cara chega ali, arranca e entra para dentro Não pessoal, não é assim simples e fácil também para você tirar Nós já tivemos que tirar veneziana ou porta ou batente com espuma expansiva Meu irmão do céu, a gente sofre para tirar Não sofre tanto porque a gente tem um serrote elétrico Vai e corta rapidinho com o serrote elétrico E depois a gente vem removendo ela Ela não é tão simples para você remover, para você tirar Vamos para a próxima agora Antes que essa espuma aqui a gente perca ela Que ainda tem espuma aqui, ó Então, vamos para essa aqui já, ó Vem cá Deixa secar depois a espuma, porque a gente não corta O excesso a gente corta Há uma coisa, pessoal, que a gente não fez aqui, ó Vem cá, Junmar Vou mostrar aqui Tem que fazer antes Ó É molhar novamente, ó Pronto Você molha para moldar ela Aí eu quero ver, aí dá uma resistência lascada mesmo Não vai ser tão fácil para tirar Molhou aqui Quebrar os cantinhos aqui, Tio Vai mais Aí Quebrar o cantinho ali que eu já vou É, pode ser em cima, hein É, um no meio e um embaixo Três pontos de chumbação nela já é Ótimo Tio 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vem, aplica o selante por fora depois, faz toda a vedação e ela está fixada. Quando sobrar agora uma espuma, aí a gente vem preenchendo toda ela em volta, mas ela já está fixada. Depois a gente acaba de preencher, caso realmente precise, só para vedar aqui, faz a vedação. Mas aí nós vamos primeiramente chumbar agora o vitrô lá. Vamos lá para o vitrô. Vamos lá. 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 Pessoal, olha por fora como é que ficou aqui Josias, por que vocês preferem fazer assim? Porque esse requadro aqui Com ela no local dá bastante trabalho para fazer Entendeu? Então a gente coloca ela já O requadro que não vai ter sujeira mais nenhuma nela Aí a gente vem com o PU aqui Passa o PU aqui Passa o PU do outro lado aqui também Passa o PU embaixo Passa o PU em cima Então quando chover A água lavar não vai entrar água lá para dentro Porque o selante vai proteger Se eu fosse colocar essa janela aqui Coloco a janela, a veneziana E eu tenho que requadrejar isso aqui Eu vou sujar tudo isso aqui Então dessa forma pessoal É a forma mais prática e mais rápida Olha aí, já está requadrejado Então eu faço o requadro antes Bem antes Só falta agora dar uma massinha aqui E desempenar Porque essa massa aqui Ela está com areia grossa Que é a parte mais resistente Que deu uma grossura de 2 centímetros aqui 2 centímetros e meio Então nós fizemos com areia grossa Por isso que nós não desempenamos Agora dá uma massinha de areia fina E desempena Já termina essa parte aqui também Aí depois Que o pintor pintar tudo Aí a gente vem e passa o PU por cima Ok? Aqui ó Nós vamos terminar já de fazer isso aqui Ó Aí ó Não adeus Não adeus Não adeus Eu ponho Que fez Rapaz Aí Pronto pessoal Tá instalado Essa aqui ó Depois deixa secar Deixa secar Secou Ó Tá vendo? Ó Ó o tanto que ela já preencheu Ó Já vedou tudo Ó Ela vai trabalhando por dentro E ela vai vedando Também Ó Aí depois que secar Ela não secou ainda Ó Tá secando Depois que secar Você vem aqui só Corta o excesso Aí depois O pintor Veda ela aqui E vem com a massa corrida E termina ela em volta todinha Josias Fica perfeito? Fica Se você gosta de assentar com massa Se você gosta de chumbar Aí é uma escolha sua Eu prefiro fazer desse jeito É o meu método de fazer É a minha forma de fazer colocação Batente Esquadria Tudo que for A gente faz desse jeito aqui ó A colocação Até hoje pessoal Depois que a gente começou a fazer Nunca deu problema Então É Eu sei que em muitos lugares Você vai dizer Ah pô A gente prefere chumbar Não sei o que Não Não pessoal Não tô aqui pra dizer pra você Que você tem que fazer desse jeito Tô mostrando o método Que eu faço aqui Nas minhas obras E pra mim É muito vantagem Pra mim é melhor Pra mim é mais rápido Pra mim é mais prático Então Essa é a forma que a gente faz As instalações Nossa Então um abraço pra você Não é inscrito no nosso canal Se inscreva no canal O usado aqui Foi espuma expansiva De polioletano Tem diversas marcas No mercado Mas você tem que saber Como é que aplica Você vai aplicar primeiro Umedecendo a base Aplicando Molhando de novo Você tem que agitar ela Antes bastante E tem que ser aplicado Ela com o bico aplicador Para baixo Na posição que eu fiz a aplicação Por quê? Porque se você aplicar pra cima Só sai os gases A espuma não sai Porque é um gás Messurado com uma espuma Então tem que ser feito Dessa forma De ponta cabeça Pra você fazer a aplicação Depois você deixa secar Corta o excesso E já era Inscreva no nosso canal Se você não é inscrito Deixa o seu like Aqui pra gente E outra coisa Pessoal do lado Tem um sininho Aciona o sininho Pra receber a notificação Espero você Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!